Grupa aí é jogo! Lá do que é a calmação! Dá-lhe a mão! Dá-lhe a mão! Dá-lhe a mão! Beber amor! Dá-lhe a mão! Dá-lhe a mão! Dá-lhe a mão! Dá-lhe a mão! Deus é amor! Deus é amor! Ele é meu bacto! Parando a marmãe! Com a coridade! Tem que passar a pergadade! Tem que fazer a tua vontade! Dá-lhe a mão! 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 Amém. Amém. Amém.